Olá galarinha linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Manu e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica bem legal para vocês. Eu tenho um bolo aqui todo coberto de branco e esse bolo vai precisar ser pintado de preto. Em vez de tingir ele com corante, eu vou pintar. Como o bolo é espatulado, eu posso pintar o bolo, que não vai ter alteração nenhuma. Se o trabalho fosse de bico, aí eu teria que tingir mesmo no corante. Por que pintar? Porque com isso eu evito o excesso de corante no bolo para que ele não fique amargando. Muita gente me pergunta, tanto no Instagram como aqui, que já no YouTube também me perguntaram, se os bolos pintados com corantes, com cores escuras, deixam gosto residual. E é impossível não deixar o gosto residual, porque são cores fortes e que precisam de muito corante para chegar naquele tom. Então, uma dica que eu dou a vocês, se o bolo for com espatulado liso, é vocês pintarem. Eu tenho aqui três corantes que parecem serem iguais e eu vou mostrar a diferença para vocês. O primeiro que eu tenho aqui, ele diz assim, pó para decoração, ele é preto, só que ele tem um pouco de brilho. Então, ele pode ser dissolvido no álcool de cereais. Não pode ser usado no chocolate, diluir ele no álcool de cereais, ou então pode estar utilizando para fazer pinturas. Esse outro aqui, vem dizendo assim, corante em pó lipossolúvel. O corante em pó lipossolúvel, ele é utilizado para chocolate, para coisas gordurosas. Aqui vem dizendo que, aqui vem na embalagem e vem o desenho do chocolate. Já nessa outra daqui, vem dizendo assim, corante em pó artificial para uso decorativo. Nessa embalagem aqui, já vem um desenho de flores. Então, quer dizer que ele pode ser utilizado para pintura de flores, pode ser utilizado em pasta americana, mas também pode ser dissolvido para estar utilizando aqui na pintura do bolo. Esse daqui seria o menos indicado para estar dissolvido no álcool de cereais, porque ele é apropriado para chocolate. Mas hoje eu vou estar mostrando que é possível sim, se vocês tiverem só desse, ou então se achar só desse, estar pintando o bolo, dissolvindo no álcool de cereais. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como vai ficar bem preto. Para que não fique nenhuma dúvida, eu vou fazer um pequeno esclarecimento. Todos esses três corantes podem ser utilizados para estar dissolvido no álcool de cereais. Todos esses três que eu mostrei, podem ser usados nessa técnica. Então, é isso. E vocês já deixaram seu like? Já se inscrevam no canal? Vamos voltar para o vídeo. Coloquei aqui no recipiente uma quantidade do pó, e agora vou estar acrescentando a solução. Não tem uma quantidade específica. Antes de estar tingindo no bolo, eu faço o teste em um papel para ver se está escorrendo ou não. Com o uso de uma esteca aqui, eu misturei para facilitar. Vou pegar o papel toalha e vou fazer o teste. Observem que não escorreu, ele ficou certinho. Então, quer dizer que essa proporção que eu coloquei aqui está ótima, já pode ser aplicada no bolo. Caso fique escorrendo, acrescenta um pouco mais de pó. E caso fique muito grusso, acrescenta um pouco mais da solução. Vamos lá. O movimento de vai e vem, eu vou aplicando. Só na metade do bolo. Aqui vocês já podem ver que o bolo é branco, mas vocês já verem a cor preta, tranquilamente. O movimento de vai e vem, eu vou aplicar. E aí 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 Então a dica de hoje foi essa Como vocês podem ver Esse bolo não foi todo pintado de preto Porque ele é do Corinthians Então seria preto e branco Mas vocês podem estar atingindo ele todo de preto Cobrindo todo de preto Ou de uma outra cor que vocês queiram usar Pode ser de preto, de vermelho, cores escuras, azul Não, pode ser com qualquer tipo de cor Que você não queira Elimina até o trabalho de estar atingindo Porque às vezes acaba perdendo ponto Quem tem dificuldade mesmo Quem está iniciando e tem dificuldade de Tingir e acabar amolecendo De questões de ponto Essa daqui é uma dica ótima Agora se atentem A um tipo de corante Para não comprar o corante errado e acabar não dando certo Se vocês gostaram dessa dica Já deixa seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Meu Instagram também Manu Carvalho Confeitaria Está aqui uma dica Para vocês que não querem deixar gosto residual Gosto amargando no bolo Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de deixar o like para fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho E esse é o resultado do nosso bolo Deixem aí nos comentários o que vocês acharam E até o próximo vídeo Tchau, tchau